Hoje é comemorado o dia internacional da síndrome de Down e o Superior Tribunal de Justiça tem um projeto especial para receber essas pessoas. O trabalho é minucioso, uma a uma as páginas de livros do acervo do STJ vão sendo limpas. E essa função delicada é feita por funcionários muito especiais. Eles têm síndrome de Down, mas isso não é limitação para que se dediquem ao trabalho. Eles superam as dificuldades do dia a dia como ninguém. Mariana trabalha no STJ há sete anos e há um ano e meio está nessa função. Quando selecionou o trabalho do STJ, o mais importante na minha vida, porque a minha vida mudou de lá para cá. Eu gosto do meu trabalho porque eu tenho desempenho. Não é para pior, para melhor, para que as pessoas tenham mais possibilidade de ser uma pessoa que todo mundo quer ser na vida. Ao todo, 11 pessoas com síndrome de Down trabalham no STJ por meio de um convênio com a PAI no projeto Semear Inclusão. E aqui no tribunal, eles já trabalharam nas portarias, arquivo e agora estão no setor de restauração e conservação de documentos. Todos têm carteira assinada, direitos e deveres, como qualquer trabalhador. É importante que a gente abra um espaço para que eles participem também, né, dessa sociedade, mas eles também precisam abrir um espaço interno e com as famílias para participarem das regras que também nós participamos, né. Emanuel também trabalha como técnico em higienização no setor de conservação e está no STJ desde 2011. Ele diz que antes só estudava, agora tem mais responsabilidades e se sente acolhido por trabalhar no tribunal. E isso vai ser normal. Isso vai ser ingruído no mercado de trabalho. Ela explica que a ocorrência genética ocorre porque essas pessoas nascem com um cromossomo a mais. Mas isso não as impede de ter uma vida normal. Eu acho que o que precisa é ver como não inclusão e sim como fazer parte comumente de uma sociedade. E aí E aí E aí E aí